E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e hoje, atendendo alguns pedidos, decidi gravar esse rolezinho aqui noturno para bater um papo com vocês. Mas antes, olhem só, terceirinha. Bom né, o ronco ecoa nessa mureta aí, então fica bem bacana mesmo galera. Um rolezinho noturno, hoje está fazendo aí mais ou menos 17 graus, está um friozinho com essa chuvinha. É até interessante para mostrar para vocês na prática o funcionamento daquelas receitinhas caseiras do... Vocês viram isso galera? Carro saindo de frente sem ao menos eu ter feito nada. Numa dessa você sobe na guia. Provavelmente tem alguma coisa ali no asfalto. Caramba, deu até aquele gelinho na barriga. Até perdi o rumo do que eu estava conversando com vocês. Provavelmente tem alguma coisa de óleo, porque ali... Ou algum líquido, alguma coisa, porque está um sabonete galera. Sem ao menos eu ter forçado muito, vocês viram que a traseirinha, o carro em si, saiu bastante né. E eu não estava preparado para essa não, confesso para vocês. Ainda mais gravando um vídeo super de boa, batendo um papo com vocês. Por isso que eu falo, chuva não é o momento de você abusar, principalmente na rua. Vocês puderam perceber aí o exemplo ao vivo. Uma coisa é quando você está esperando, faz tudo planejado né. Um carrinho aqui, por isso que eu falo. Muitas das vezes o coarsinha quando está leve, ainda mais dependendo da calibragem que você está utilizando, ele é bem traseirinho. Mas ali a frente escorregou bastante, fiquei até impressionado galera. Então, continuando aqui, dá para até mostrar para vocês na prática o funcionamento da receitinha caseira. Do anti-embaçante que eu utilizo, que é o famoso detergente. Até tem a receitinha aí pronta, que você consegue adquirir o produto. Mas essa caseira é simples e prática e até bom, porque você deixa um frasco aqui de detergente no porta-luvas e utiliza. Aqui estou com todos os vidros fechados, conversando com vocês e nessa situação, sem o anti-embaçante, muito provavelmente o para-brisa já estaria até certo ponto embaçado galera. Então, aquilo que eu sempre comento com vocês, utilizem, testem, porque vale muito a pena. Detergente, creio que todos tenham em casa né. Então, isso facilita demais. E se vocês tiverem dúvida, ainda façam um teste na hora do banho aí. Se tiver um espelhinho dentro do banheiro, com um mormaço, muito provavelmente ele irá ficar todo embaçado. Então, pegue um perímetro ali do espelho, passe um pouquinho de detergente, claro, antes do banho, antes dele estar um pouco úmido. Passe e vocês verão o resultado com os próprios olhos. É claro que é sempre bom fazer a manutenção, entre aspas né. Passar essa solução de tempo em tempo. Porque não é eterno né, muita gente passa e acha que vai ficar aí durante 20 meses sem precisar colocar novamente galera. Certo? Então, uma outra coisa que muita gente me pergunta também, em uma situação como essa. Sobre o funcionamento dos faróis, o perímetro que ele consegue iluminar. Galera, eu já gravei um vídeo específico sobre isso na estrada. É aquilo, o farolzinho do Quarça, por não ser um carro moderno e tudo mais, ele não é um dos melhores, mas cumpre bem o seu papel. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho visto um filme em todo o carro, inclusive no para-brisa. Então, por esse motivo, além da GoPro fazer correção aí e não ter uma boa iluminação agora para a captação da imagem, vocês provavelmente não conseguirão perceber muito. Mas aqui dentro da cidade você consegue andar numa boa, ainda mais eu que sou bem acostumado e sempre andei com um filme no para-brisa na grande maioria dos carros. Então, com o tempo você acaba se adaptando. Eu, por exemplo, tenho alguns familiares que sequer podem ver esse daqui no para-brisa, que não conseguem enxergar exatamente nada. Então, se você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade, eu uso o óculos também, mas confesso para vocês que eu já me acostumei. Eu não recomendo que faça a instalação do filme, é da película no vidro dianteiro. E outra coisa, se vocês acharem que as lâmpadas halógenas do Quarça não são o suficiente, tanto para perímetro urbano, quanto para perímetro rodoviário, eu recomendo que vocês façam um upgrade de lâmpadas. Tentem buscar por lâmpadas em LED, que querendo ou não, essas lâmpadas são muito boas e têm um poder de iluminação muito superior comparado com as convencionais, galera. E dependerá muito do seu gosto também. Se você gosta de um LED mais branquinho, de um LED mais voltado para o amarelo ou mais voltado para o azulzinho, no mercado aí hoje em dia tem diversas opções de qualidades e também de preços. Mas via de regra, de modo geral, comparado com as luzes convencionais, trará um grande upgrade aí para você. E uma outra coisa bem comum também para os proprietários de Quarcinha, assim como eu, aqui nesse caso, se vocês observarem, eu tenho um farol. Provavelmente, pelo vídeo, vocês não conseguirão perceber, mas eu tenho um farol. Um é em acrílico e o outro é em vidro. O poder de iluminação do vidro, na minha opinião, é superior. Então, se o seu carro tiver um farolzinho de acrílico, tenta fazer uma upgrade aí pelo vidro. É claro que em mercado assim paralelo, é difícil muitas das vezes encontrar. Eu, por exemplo, em uma época fui atrás da lente de vidro e não encontrei por conta de legislação. Então, eu acabei comprando de acrílico. Porém, na última vez que eu comprei, não tinha de acrílico e só de vidro. Então, vai entender, né galera? Outra coisa que é bem legal para se fazer. E claro, se vocês tiverem interesse, tem a opção de fazer uma adaptação dos faróis de neblina nesse próprio para-choque. Você faz um furo e compra como se fosse um apliquezinho para conectar, encaixar a lentezinha do neblina. Ou também, se você preferir, pode buscar pelo para-choque do Corsa GSI ou do Corsa GLS, que já tem o encaixe perfeito ali, galera. Então, é bem bacana mesmo. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho curtinho aí. Vamos dar uma esticadinha de segunda para vocês ouvirem um ronquinho. Terceirinha. Indo de boa, não vou abusar muito. Só para vocês ouvirem o ronco da indução e do escape. E também, observarem como esse carro, por mais que ele seja 1.0, quando ele está levinho assim, tem um bom fôlego. É bem valente, galera. Outra coisa também, que provavelmente vocês não perceberão por conta da correção de cores e da lente mesmo da GoPro, é que aqui, o painelzinho tem uma iluminação um pouco mais fraca, mas é claro que na GoPro parece que é mais fraca ainda do que aqui ao vivo, galera. Muita gente me pergunta por que eu não coloco o LED. Eu, como sempre comento, eu particularmente curto muito esse aspecto de carro antiguinho, com acessório de época, com estilão de época. Claro que eu não levo isso a risco, eu não coloco todos os acessórios de época, até porque esse volante é um pouco mais novo, a manoplinha aqui. Mas eu tento deixar ali na casa dos anos 2000, porque eu curto bastante. Inclusive, eu tenho que fazer a abertura aqui para trocar essa lâmpada aqui do painel central, porque a última queimou. Inclusive, para quem tiver interesse, eu tenho um vídeo aí do passo a passo no canal, vou deixar o link na descrição. Uma outra coisa que eu quero fazer para evitar isso daqui, porque no Corce 95, 96, 97, 98, 99, só de bater a chave, essas luzes já ligam. Então, por elas permanecerem essa quantidade toda de tempo ligadas, ela tende a queimar com uma certa frequência. Então, existem algumas possibilidades de fazer essa correção, ganhar mais um tempo de vida útil, deixando para ligar somente quando o farol estiver aceso. Então, ele acompanha a chave seletora aqui do farol, certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo rápido aí. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, arroba, ele pega esse lugar do i, é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu, é, falou, fui!